Olá pessoal, aqui é o Nadinho, é aquele que colocou aqui nesse recipiente, né, tá vendo, esse óleo, ele tá percorrendo essa mangueira, pra chegar até a caixa de marcha, tá vendo, tem uma caixa de marcha, esse óleo, ela vai simplesmente complicar o que, o motor do carro, né, vai funcionar legal, tá vendo, então, tem esse aqui, é um canal, onde vocês, vai ter muita experiência aqui, na parte de motor, né, na parte de motor, é isso aí, olha, dá um bom dia pro pessoal que, bom dia pessoal, pronto, ele trabalhou muito ontem, tá cansado, né, ele tá assim, trabalhando hoje, no peito da raça, né, esse óleo, esse livro vai todo, né, então, lembre que a caixa de marcha leva um livro total, tá, um abraço a todos, até o próximo vídeo.